Presta atenção, presta atenção nas imagens que eu mostro pra você a partir de agora. Informação local, veja a quantidade de drogas apreendida agora há pouco aqui na cidade de Londrina. Tem de tudo por aí, ó. A polícia subiu no telhado pra conseguir fazer a apreensão. E a Ana Contato tá chegando, trazendo a informação pra gente. Onde foi isso, Ana? Boa noite. Ana, não me ouve, né? Tá certo. Então daqui a pouco eu vou com a Ana trazendo as informações, os detalhes. A gente vai acompanhando nas imagens uma apreensão que acabou de acontecer no Nossa Senhora da Paz. O conjunto fica na zona oeste da cidade de Londrina. Uma pessoa foi presa, a polícia foi pra lá, começou a fazer esse trabalho, né? Em cima do telhado e por ali é onde a droga tava escondida. E aí, quando a polícia chega, o cara tem que dar informação de quem que ele é, não é? A polícia acerta o cara e fala, e aí, ó. A casa caiu e ele tenta se passar pelo irmão, porque eles já tinham mandado de prisão em aberto. Isso é que a polícia conseguiu localizar a identificação e conseguiu apreender toda essa droga. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes pra você aqui no nosso Cidade Alerta. A polícia falou, hein. A polícia que estava ali com toda a droga vem trazendo a informação. Já vamos com a polícia. Vamos seguir girando. Já começando com tudo o nosso Cidade Alerta. Vamos ver. Foi através de denúncias de populares que estaria sendo realizada a comercialização e armazenamento de drogas nesse local. A agência de inteligência fez um levantamento e, juntamente com a Rotam, chegaram até o local. Quando chegaram, havia um indivíduo que estava pulando o muro e, prontamente, a equipe realizou a abordagem dele. Esse é o indivíduo que está com mandado de prisão em aberto. E verificou que ele estava manuseando droga dentro desse local, que parecia um espaço pra festas, pra eventos. E as equipes realizaram as buscas e verificaram que no telhado da casa, que fazia fundos com esse local, havia grande quantidade de drogas. Também em balança de precisão e envelopes, recipientes ali pra armazenamento desses ilícitos, desse material. Ele mentiu o nome, estava dando o nome do irmão dele, mas a foto não batia com a fisionomia do indivíduo. Então, procuraram ali, fizeram pesquisas mais avançadas e chegaram a esse indivíduo. Olha só, a gente trabalhando, a polícia trabalhando, a gente mostrando pra vocês aqui no nosso Cidade Alerta.